Ei, quem são aqueles dois lá longe com aquelas bicicletas brincando? Pelo jeito eu acho que eles devem ser irmão hein, porque eles estão com uma bicicleta exatamente igualzinho E parece ser conhecida hein, é impressão minha eu conheço aqueles dois de algum lugar Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra tentar reconhecer quem é Cara, que é demais né, você é louca Você nem sabe o que fazer mano, fica olhando só eu como que eu vou fazer, aprende com o mestre como que se impina E aí mano, o que você achou da bike que a nossa mãe nos deu, é top né cara, falar a verdade, se isso aqui não é lindo ou não é Você tá é de brincadeira cara, as nossas bikes são perfeitas, até as cores das duas são exatamente igual A nossa mãe soube escolher certinho a bicicleta mais top que tinha na loja, eu fico muito feliz cara Porque mano, sinceramente, olha isso que bike linda velho, as mais bonitas e as melhores da loja também né mano, porque a nossa bicicleta tem tudo Ela tem amortecedor, ela tem freio a disco, quadra de alumínio, pneu balão, ar aero, até velocímetro pra ver a nossa velocidade, a bicicleta tem E isso é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra ver, porque a nossa bike ela tem marcha também mano, esqueceu? Então eu vou pegar, vou ficar na marcha mais pesada que tem, eu vou pedalar o máximo possível, vou tentar achar uma descida assim, uma ladeira bem inclinada Eu vou correr, correr, correr o máximo e olhar aqui no velocímetro pra ver quantos que vai ser que eu vou pegar por hora com a bicicleta Aposentar pra quê mano, eu tenho certeza que eu vou ganhar, eu tenho as pernas mais fortes E isso é o que você acha dentro da sua cabeça né, mas não é isso que vai acontecer na realidade Cada vez que eu chego mais perto, eu tenho mais certeza que eles são algum conhecido, eles chegam um pouquinho mais perto Pera, eu conheço eles sim, é o Ricardo e o Pedro, os dois irmãos gêmeos lá da escola Caraca hein, eu nunca tinha visto eles sem uniforme, por isso foi tão difícil eu reconhecer eles de longe E eles tão com uma bike bem top lá hein, caraca, onde que eles conseguiam só na bicicleta velho Igualzinho ainda assim, linda mano, na moral, deixa eu lá conversar com eles, porque eles são meu amigo né, deixa eu lá falar com eles E aí Pedro, aquele que tá vindo ali na Uiã, o menino pobre na nossa sala, parece que aquele garotinho pobre na frente da rua de casa Pior que ele mesmo e parece que ele tá vindo aqui falar com nós, bora zoar com ele Bora, 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 bora E aí meus amigos, como é que vocês estão? Nossa hein cara, eu tava lá embaixo, na cima de baixo, passando a rua, eu vi os seis dois brincando com a bicicleta empinando aí Custou pra me reconhecer vocês hein, quase que eu não reconheço, eu tive que vir aqui pertinho assim pra conseguir reconhecer vocês E eu vim pé por pé pra vocês não perceberem né, por causa que quando eu vi vocês de longe eu achei que vocês eram estranhos Imagina se um estranho veio vindo pé por pé pra tentar reconhecê-los, ele ia achar que eu tô vigiando eles Mas que bom que era vocês né meus amigos, mas e aí como é que vocês estão? E aí amigão, eu tô de boa, nós estamos bem como você pode perceber né, e você parece tá bem mal com essa roupa toda velha, desbotada e manchada de que boa Tá, as minhas roupas tão, são velhas sim, tá tão tudo desbotada mesmo, essa roupa aqui pra falar a verdade eu ganhei ela quando eu tinha 13 anos E agora eu tenho 17 né, mas tipo, apesar das minhas roupas estarem velhinhas, eu tô bem sim, eu tô bem feliz e tipo, as minhas roupas são velhas por causa que eu sou pobre sabe, não tem dinheiro pra ficar comprando roupa todo mês Pois é né, percebemos que você é pobre, isso tá tão na sua cara, ou melhor na sua roupa Como não perceber né irmão, esse guri vai todo mulão dentro pra escola, velho, acabado, sujo, rasgado, fedido, esfolegado, remendado, parece até que caiu do caminhão de lixo Só parece que caiu do caminhão do lixo ou ele caiu mesmo? Eu acho que na verdade ele não parece nem que caiu do caminhão do lixo, nem que ele caiu do caminhão do lixo, sabe irmão? Eu acho que ele veio do lixão mesmo Vocês são muito engraçados, mas eu queria saber um negócio, e essas bikes, elas são muito lindas né, igualzinha, vocês tão com uma bike igualzinha cara, até a mesma cor, mesmo modelo, mesma marca, mesmo tudo Como que vocês conseguiram essa bicicleta aí? Aonde que a gente conseguiu? Oxi, foi a nossa mãe que deu pra nós, ué Ela é linda né mano, você também gostou da nossa bike? Por que você não compra uma igual a nossa? Olha, eu até queria uma bicicleta, pra falar a verdade, é meu sonho ter uma bicicleta um dia, eu fico vendo os vídeos dos caras rampando assim, naquelas rampas altão Aí eu fiquei pensando em fazer um morrinho de terra assim, pra mim poder rampar também, e eu queria muito aprender a empinar, mas eu sou pobre, não consigo comprar uma bicicleta Então fica só na vontade seu pobre, se você fosse rico, você teria uma com certeza, mas quem manda você ser pobre né, já que você é pobre Então agora você nunca vai ter uma bicicleta igual essa na vida Nossa cara, ah Ai cara, ainda bem que eu cheguei em casa, fiquei triste demais com aquilo que eles falaram Mas poxa, eu acho que eles tem razão mesmo, eu nunca vou conseguir uma bicicleta Uai, por que que o Ian tá sentado ali triste? O que será que aconteceu? Deixa eu lá conversar com ele pra descobrir o que aconteceu Filho, o que que foi que você tá triste aí, sentado, sozinho? Ah mãe, eu tava lá na rua com meus amigos, e eles me disseram um negócio que machucou muito Mas o que eles disseram meu filho, deve ter sido algo bem grave pra deixar você triste desse jeito né Então mãe, eu tava passando lá na esquina, e lá na esquina de longe eu vi eles com a bike deles brincando mãe Tava os dois todos felizes lá empinando, rindo, e eu decidi chegar perto deles, mas no começo eu não tinha reconhecido quem eram Eu só ia passar na rua assim, tipo como uma pessoa aleatória e ver a bike de perto Porque realmente a bike deles era muito bonita mãe, pensa numa bicicleta linda Aí quando eu percebi que eram os meus amigos, o Ricardo e o Pedro, eu conheci eles lá da escola né mãe Eu fui conversar com eles, e eu falei pra eles que o meu sonho era ter uma bike igual a deles E eles riram na minha cara, fizeram várias piadinhas, falaram várias coisas que me deixaram triste mãe E eu falei pra eles que eu não podia ter uma bicicleta aquela agora, por causa que a gente era pobre Não tinha condição de comprar uma bicicleta E eles olharam pra mim mãe, e falaram que eu nunca, nunca na vida ia ter uma bike igual a deles Ah meu filho, não deixa isso te afetar não, por favor meu filho, não fica triste por causa dessas bobeiras Olha, a mamãe realmente não pode te dar uma bicicleta agora, porque a mamãe não tem dinheiro guardado pra isso Mas filho, presta atenção no que eu vou falar pra você Você tem uma coisa que nenhum dos dois tem, que é um coração puro e bondoso meu filho Ah, verdade mãe, a senhora tem razão Atenção, atenção, atenção alunos, a aula já vai começar e se preparem Porque hoje vai ter muita madeira pra copiar A aula hoje é aula de matemática e já tá tudinho aqui notado na minha agenda qual que vai ser o conteúdo Quem ficar sem fazer tarefa, vai ficar de recuperação Precisa ver a atenção no que eu falei? E já com essa bola de papel na cara daquele moleque próprio ali, mano Dá aí, dá aí a bola, mano Pô, gurizada, não faz isso com ele não Na moral, respeita o menino pra quem tá tacando bola de papel na cara dele Fica zoando aí só porque tem menos condição que nós Fica zoando aí só pra defender seu amigo pobrinho Agora é a bola do goleiro, seu fedido Toma aqui essa bolinha e joga logo nele lá, irmão Pra que que vocês fazem isso, cara? Ei, cara, não fica assim triste não, mano Não liga pra aqueles da mofadinha, não Eles não são nada, na moral, não deixa isso te afetar Ah, cara, eu não aguento mais isso, mano Eu não aguento mais isso, todo dia é a mesma coisa, cara Todo dia é a mesma coisa Mano, ontem de tarde eu encontrei eles na rua E eu vi a bicicleta deles e eles me humilharam Porque eu não tinha bicicleta, mano Poxa, cara, eu vou te dizer algo aqui do coração Eles podem não confiar em você que um dia você vai conseguir uma Mas eu confio e acredito em você, amiga Eu tenho certeza que um dia você vai conseguir ter uma bicicleta linda, cara Pera, mano O que que é aquilo ali no chão? O que, o que, o que? Olha ali, mano, tem uma carteira jogada ali no chão O que, mano, o que, mano? O que que você tá vendo? Olha ali, mano, tem uma carteira jogada ali no chão Eita, pior que é verdade, mano Tem mesmo uma carteira jogada ali no chão Caraca, velho Pega ela lá pra nós ver o que tem dentro dela, mano Tá bom, tá bom, eu vou pegar, mano Peguei, mano, peguei Mano, agora que você pegou a carteira Eu fiquei curioso com uma coisa aqui Será que tem dinheiro dentro dela? Ou alguma coisa que a gente até nem imagina o que seja, sabe? Nem sabe o que é Abre ela aí pra nós ver Abre ela pra nós descobrir o que tem dentro dela Beleza, beleza, beleza Eu vou abrir aqui, mano Mas olha só Presta atenção no que eu vou falar pra vocês A gente só vai ficar com o dinheiro que tem aqui dentro Caso não tenha um documento da pessoa Porque se tiver um documento aqui dentro, mano Alguma notinha Algum recibo Algum papelzinho Com número de telefone Alguma coisa assim A gente souber quem é o dono da carteira A gente vai devolver, beleza, mano? Porque se a gente ficar com o dinheiro Mesmo sabendo quem é o dono da carteira Isso vai ser roubo, mano Não, mano Que isso Você está certíssimo A gente só vai ficar com o dinheiro que tem dentro dessa carteira Se tiver dinheiro aí dentro Ou alguma outra coisa que a gente não saiba Se a gente não souber de quem é o dono Mas se tiver um documento aí Alguma fotinha Algum recibo Algum papelzinho com o nome da pessoa E a gente conhecer a pessoa Com certeza a gente vai devolver pra pessoa, né? Porque nós dois sabemos que esse é o certo Porque igual você falou Se você acha uma carteira Acha um celular E sabe de quem é o dono E você guarda pra você Isso tecnicamente é um roubo, né? Porque você sabe quem é a pessoa que perdeu Ainda mais se essa pessoa for seu amigo Você não vai fazer uma justiça dessa com seu amigo Então a gente só vai ficar com o dinheiro, mano Se a gente não souber de quem é essa carteira Mas vai, agora abre ela aí Pra gente descobrir o que tem dentro dela Beleza, então Eu vou abrir Você tá pronto pra descobrir o que tem aqui dentro? É lógico que eu tô Vai, 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 abre aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ui, não tem dinheiro aqui dentro, mano Caraca, mano Que porra É sério mesmo? Não tem dinheiro aí dentro? Mas agora olha e vê se tem o documento da pessoa aí Tá bom, mano Eu vou olhar aqui pra ver se tem algum documento aqui dentro Ó Esse papel não tem nada Esse aqui não tem nada Esse aqui também não tem nada, mano Aqui tem só o dinheiro Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui dentro também não tem nada, mano Olha que estranho Deixa eu ver dentro desses bolsinhos aqui Não tem nada Não tá caindo nada aqui Deixa eu ver aqui Olha, tem umas moedinhas aqui, ó Um real, tá dez centavos Mas fora isso, ó Não tem nada Até caiu a moeda aqui no chão Poxa, mano Que estranho essa carteira aqui Não tem um documento Não tem um CPF Não tem um RG Não tem nem sequer uma notinha Nada que comprou o nome da pessoa Tá muito estranho isso aqui, hein, mano Até parece que essa carteira foi jogada aqui de propósito Eita, ele não pode descobrir que foi eu que joguei aquela carteira ali no chão de propósito Pra ajudar ele E ele encontrar ela ali Eu vou inventar alguma coisa pra ele Pra ele poder acreditar que ele realmente achou Espero que o meu plano dê certo Propositalmente, mano Da onde que você tirou isso? Pensa bem Pensa aqui Raciocina comigo Quem é que vai jogar fora uma carteira propositalmente no chão Cheio de dinheiro Ainda mais hoje em dia no tempo que estamos vivendo Que é tão difícil conseguir um emprego, um serviço Conseguir dinheiro Tem família pra cuidar Isso não faz sentido, mano Ninguém nunca jogaria uma carteira com dinheiro no chão fora Pra que isso? Pensa Raciocina Tem razão, mano Pior que é verdade Não faz sentido ninguém jogar uma carteira cheia de dinheiro fora Existe louco pra tudo Menos louco pra rasgar dinheiro Mas vamos fazer assim Como nós dois achou a carteira junto ali no chão Vamos pegar e vamos dividir esse dinheiro Metade pra mim e metade pra você Não, que isso, amigo Não se preocupa Não precisa dividir, não Pode ficar com o dinheiro todinho pra você Até porque foi você que achou a carteira no chão, né Você achou e mostrou ela pra mim lá Eu nem tinha visto A carteira é toda sua, mano Pode ficar com esse dinheiro pra você Se você quiser comprar alguma coisa pra você Se você quiser ajudar sua mãe, sua família Não sei, mano Mas o dinheiro é todo seu Eu não quero nada, tá? Certeza absoluta que você não quer, mano? Sim, mano Certeza absoluta Bom, já que você não quer, mano Então como eu vou ficar com o dinheiro todo Não vou precisar dividir Eu vou ficar com mais dinheiro Eu tive uma ideia Qual a ideia que você teve, mano? Já me conta aí agora Porque eu fiquei curioso pra saber qual que é essa ideia Presta atenção na ideia que eu tive, mano Sabe o Ricardo e o Pedro Que me humilhou por causa que eles tinham ganhado aquela bicicleta deles lá de rico? Então, mano Eles falaram que eu nunca na minha vida Jamais teria uma bicicleta Nem qualquer tipo de bicicleta Nunca teria E agora, mano Que eu consegui dinheiro Eu vou comprar uma bicicleta E não só uma bicicleta qualquer Eu vou comprar uma bicicleta igualzinha deles E eu vou lá levar pra eles verem Depois eu só quero ver a cara deles, mano Quando vier com essa bicicleta Deixa eu ir lá Ei, ei, ei O que aconteceu, mocinho? Que você tá todo felizinho desse jeito? Mãe, você lembra que ontem de tarde Eu cheguei aqui em casa todo triste De cabeça baixa Quase chorando Porque a gente não podia ter uma bicicleta? Lembro sim, meu filho Mas por quê? Porque ontem, mãe Eu tava chorando porque não podia ter uma bicicleta Hoje eu tô feliz Porque eu posso ter a melhor bicicleta da loja Uai, mas como assim, meu filho? O que é que aconteceu? Como assim? Ontem você não tinha condição de comprar nem uma bicicletinha mais baratinha Agora você pode comprar a melhor da loja Do dia pra noite O que foi? Seria na loteria, é? Eu achei essa carteira aqui, mãe E ela tá cheia de dinheiro Olha só Tá até grossinha aqui Tanto dinheiro Dinheiro suficiente pra eu comprar a bike que eu quiser numa loja, mãe Mas, meu filho Presta atenção no que eu vou falar pra você Você não sabe de quem que é essa carteira, meu filho Porque, olha Se tiver algum documento aí dentro Alguma foto, alguma coisa Ou se você até mesmo souber quem é o dono Não é certo você ficar com as coisas dos outros, filho Mãe, é lógico que eu olhei Isso foi a primeira coisa que eu olhei Pra falar a verdade na carteira Se tinha documento ou não Pra poder devolver pro dono Caso tivesse Mas não tem nada, mãe Bom, então se você não sabe de quem é E ninguém vier atrás Então tá tudo bem, hein Mãe, agora eu vou lá na loja Comprar a minha bicicleta Finalmente Mano, mano, mano Eu preciso da sua ajuda Minha ajuda? No que que você precisa, mano? Vai lá na casa do Ricardo e do Pedro, mano E fala pra eles Que eu quero mostrar um negócio Que vai surpreender ele Beleza, 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 mano Eu dou a minha palavra Que eu vou conseguir levar O WhatsApp E ele ver a bicicleta Aí, mano Enquanto você vai lá na casa deles Enquanto você vai lá Eu vou lá na loja E compro a bicicleta Aí eu vou lá naquele lugar Que eles me humilharam Lembra que eles fizeram aquela piadinha comigo E encontro com eles lá Pra mostrar a bike nova pra eles Tá bom, tá bom, então, mano Nossa, cara Eu já tô até imaginando Na cara que aqueles dois Vai fazer quando vem você Com essa bicicleta Capaz dele desmaiar Você viaja, né, mano? Mas beleza, então, mano Tô indo lá na casa deles, tá? Na moral Eu fico feliz Que ele realmente ache Que ele achou aquela carteira Que alguém perdeu Mal sabendo Que fui eu Que joguei aquela carteira No chão pra ajudar ele Mas deixa lá na casa dos irmãos Cheguei aqui Acho que é aqui Que é a casa dos dois irmãos, né? É, é aqui mesmo Eu acho que é Deixa eu bater palma Opa, e aí, mano? Fala aí, mano Mano, é o seguinte Eu vou ser sincero com vocês Eu preciso falar um negócio Muito importante pra vocês dois Mas que negócio Que você quer falar pra nós, mano? Olha, eu não posso falar o que é Porque é segredo É uma surpresa pra vocês dois E é algo muito importante Só isso que eu posso falar pra vocês Que é algo muito, muito importante mesmo Hum, tá bom Vai, mas o que você quer que nós faça? O Ian pediu pra vocês Encontra ele Naquele último lugar lá Que vocês viram Acho que foi ontem Que vocês viram Até que ele apareceu lá E vocês estavam com a bicicleta empinando E vocês fizeram umas piadinhas com ele Enfim, ele pediu pra você Encontrar ele lá Ah, é o Ian Que tá chamando nós Que aquele pobre fudido Que encheu o saco dos outros, né? Que cara chato Além de pobre chato ainda Fala pra ele Que eu não vou lugar nenhum não Que eu não quero conversar com ele não Mas é algo importante, cara Você precisa ir Ele vai mostrar uma surpresa Pra vocês dois lá Que surpresa importante o que, mano? Aquele gurião falido Ele vai mostrar o que de importante pra nós O cara não tem condição De comprar nenhuma paçoquinha Vai mostrar algo importante Irmão, irmão, irmão Calma Cara, olha só o que eu pensei aqui Com certeza Ele deve ter comprado alguma coisa Ou ganhado algum presente Bem bailinha E tá todo feliz Achando que é alguma coisa grande Bora lá zoar ele mais um pouco Verdade, mano Bora lá, bora lá, bora lá Que bom que vocês dois aceitaram lá Eu fico muito feliz Uai, cadê a surpresa Que o Ian falou? É, mano Cadê a surpresa Que você falou pra nós? Ela está aqui, ó Caraca Eu falei pra você que ele ia desmaiar, mano E como que você adivinhou, mano? Eu falei só brincando, mano Porque ele é um cara orgulhoso, sabe? Ele é um cara que se acha melhor que todo mundo E você é um cara que, tipo Ele se acha muito superior Tanto que ele vive zoando você Aí, de repente Você aparece com algo Igualzinho dele Que ele pensa que só ele pode conquistar no mundo O cara vai ter um choque de realidade, mano? Ele vai desmaiar Vai desativar Será que vai acontecer? Que loucura, mano Até parece coisa de novela mexicana Tanto drama Que ele devia entrar no SBT E tipo assim, mano Os dois irmãos se achavam Os dois irmãos voavam você Mas entre os dois Ele era o que mais apelava Ele era o que mais fazia piadinha Quando eu fui lá chamar eles na casa dele Ele ficou lá no portão Falando que não queria ver você Que você não ia conseguir nada de bom O irmão dele, o Pedro Ficou mais de boa Você pode ver que o Pedro Tá até aí de boa sem desmaiar, né? Só o Ricardo que desmaiou E vocês dois Querem parar de fazer piada aí? Vim aqui ajudar o meu irmão Que ele tá passando mal? Claro que nós ajudam Relaxa, Ian Relaxa, Ian Até parece que você não conhece o Ricardo, mano Isso é só drama Você também, Pedro Até parece que você não conhece o irmão que você tem Ai, que dor de cabeça, cara Acho que eu bati a cabeça em uma pedra Irmão, irmão Você tá acordando Irmão, tá tudo bem? Como é que você tá? Ei, que bom que ele tá acordando Eu fiquei preocupado, hein? Eu achei que ele ia dessa pra melhor Mas agora ele acordou Eu já fico feliz Já fico mais tranquilo Eu não falei pra vocês Não se preocupar que ele ia acordar bem Eu falei pra vocês Cara, isso é só frescura, mano O Ricardo é cheio de frescura mesmo Irmão Enquanto eu tava desmaiado aqui, cara Eu tive um sonho, mano Na verdade, um pesadelo Eu sonhei que o menino pobre Ele tinha ganhado uma bicicleta, mano Ainda igualzinho a nossa Até a mesma cor que a nossa Mano, isso não foi um sonho, não Aliás, você desmaiou realmente por causa disso Ele realmente ganhou uma bicicleta Igualzinha a nossa, cara É mentira isso, né, mano? É mentira Na moral, me fala que é mentira Isso daí que você tá me dizendo Ah, velho Eu acho que eu vou desmaiar de novo Calma aí, cara Não precisa de tudo isso, cara É só uma bicicleta como qualquer outra Olha aqui encostado na árvore, ó Você viu, mano? A bicicleta é dele mesmo Ele tá com uma bicicleta igualzinha a nossa Mas caraca, Ian Como que você conseguiu comprar uma bicicleta dessa, cara? Não faz sentido Por isso que eu tô desmaiando Eu sempre pensei que você não tinha dinheiro Você falava que era pobre Que não tinha condição, cara Como que você comprou uma bicicleta dessa, mano? Mas eu não tinha, mano Eu consegui essa bicicleta aqui De uma maneira especial, sabe? Mas de qual maneira, mano? Como que você conseguiu? Se você não tinha dinheiro Se sua mãe não tinha dinheiro Se ninguém tinha dinheiro Como que foi que você conseguiu, mano? Que maneira que é essa? Ah, mano Eu vou ser sincero com você Depois daquela hora lá Que você e seu irmão Pedro Me zoaram lá na sala Eu saí muito brabo lá da sala, né? E muito triste também Eu saí de cabeça baixa Olhando pro chão E eu achei uma carteira, cara E essa carteira Ela tava cheia de dinheiro Dinheiro suficiente Pra eu conseguir comprar uma bike igual a sua Mas de quem que era essa carteira Que você achou? Você sabe quem foi que perdeu? Mano, pior que eu não sei de quem que é Se eu soubesse Eu ia devolver com toda certeza, né? Porque o dinheiro é daquela pessoa Igual eu disse pro Victor Quando alguém perde algo E você sabe quem foi que perdeu E você não devolve Isso é roubo, né? Porque você sabe de quem aquilo era E você pega pra você Mas enfim A gente olhou lá Caçou em tudo Não achou um documento Não achou uma notinha Não achou um cartão Não achou nada A gente caçou em todos os lugares Pode perguntar pro Victor Ele tá de prova Ele também tava lá É verdade, mano É verdade Não tinha nada na carteira Não tinha nenhum documento Que provava quem era o dono Não tinha CPF Não tinha ARG Não tinha nenhuma notinha de compra, sabe? Porque geralmente Quando a gente compra alguma coisa Nem que seja no mercado Se no cartão de crédito Vem o nome da pessoa, sabe? E não tinha nada na carteira, mano Caraca, mano Olha só que interessante Na hora que você é zoado Porque você não tinha dinheiro Pra comprar uma bicicleta De repente Você olha pro chão E acha uma carteira Com o dinheiro exato Pra você comprar uma bicicleta Nossa, cara Que ódio Não é possível Tem que ter alguma pessoa Que perdeu esse dinheiro Alguma pessoa com certeza perdeu Isso tem dono Isso não ia tá lá sem dono Tipo do nada surgir, não Alguma pessoa perdeu esse dinheiro E eu vou até o fim Garotinho pobre Escreve o que eu tô te falando Eu vou até o fim Pra achar quem é que foi Que perdeu esse dinheiro E você vai ter que devolver Essa bicicleta lá na loja De onde você pegou Vai ter que pegar o dinheiro de volta E vai ter que devolver Pro dono da carteira Abaixou a cabeça, né? Abaixou a cabeça, né? Porque você sabe Que essa bicicleta não é sua Você sabe que é de outra pessoa Que é da pessoa Que perdeu o dinheiro Porque você comprou Com o dinheiro dela E você não tem capacidade De ir lá e comprar Com o seu próprio dinheiro Você vai ter que devolver Essa bicicleta Garotinho pobre Não, mano Não, eu não tô triste, não Se você achar Quem é o dono dessa carteira E ele realmente provar Que ele realmente é o dono Dessa carteira Eu devolvo sim o dinheiro dele, mano Por causa que eu sou justo Se eu encontrar Não, eu vou encontrar E você vai ter que devolver Esse dinheiro Não, Ricardo Ele não vai devolver nada Porque essa carteira é dele Esse dinheiro é dele E essa bicicleta também é dele Larga de ser invejoso Ei, mano Não se preocupa não Eu devolvo sim, cara Eu sou justo Igual eu falei pra ele Você sabe Igual a gente conversou Naquele dia Se a gente soubesse Quem era o dono da carteira A gente ia devolver o dinheiro Então o certo, mano O justo é devolver pro dono Eu vou devolver sim Olha, eu pensei que não ia falar isso nunca Que ia ficar guardado só Com o meio aqui dentro Mas eu vou contar sim pra vocês Eu tenho um segredo Pra contar pra vocês três Qual é o segredo? Lá vem esse Vitor Que ele defendeu o Ian Parece que é pai dele Você é pai dele? É, cara Pra ficar defendendo ele Em tudo que eu falo Você quer ficar argumentando Tudo que eu digo Você quer ficar defendendo esse cara? Você tá pensando que é pai dele, irmão? Você tá dormindo junto com ele? Você tá, sei lá, fazendo o que Com esse guri? Ei, 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 irmão Calma, cara Conta aí pra nós, Vitor Conta o que você tem pra falar Olha, ele não vai devolver essa carteira Porque fui eu que joguei lá Pra ajudar ele Essa carteira, ela era minha Eu joguei ela no chão Pra poder ajudar o Ian, meu amigo É, mano Foi eu que joguei essa carteira lá Esse dinheiro que tava lá dentro Era meu Poxa, mano Por que você fez isso, cara? Por que você gastou tanto dinheiro comigo? Essa bicicleta é cara, mano Pra você pegar e jogar dinheiro no chão, assim Ah, mano Eu vi os caras lá zombando de você Fazendo piada com você Fazendo bullying com você Todo mundo lá apontando o dedo pra você Rindo da sua cara Enquanto você tava triste E eu não podia permitir que fizessem isso Com o meu melhor amigo, cara Você é meu amigo Então eu fiquei com muita dó de você Muita dó mesmo E eu decidi ter essa ideia Esse plano aí no caminho Quando eu fui atrás de você Aquela hora lá Pra poder ajudar você E ninguém nunca mais zoar você Ah, mano Na moral Eu não consigo acreditar Que você fez isso por mim, mano Na moral, cara Você é um cara incrível Eu te amo, amigão Que isso, cara Não preciso te agradecer Você sabe por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza Que se fosse eu Que estivesse precisando E você tivesse como me ajudar Você sem dúvida nenhuma Você me ajudaria Você é um amigo incrível, cara Você tem um coração muito bondoso Caraca, hein Agora eu admirei a amizade de vocês dois Tá bom, tá bom Garotinho pobre, tá bom Me desculpa Você merece realmente Essa bicicleta aí, cara Você também é um cara incrível Porque mesmo eu Meu irmão Zoando você Fazendo piada Fazendo bullying com você Falando várias coisas Pra deixar você triste Você continua nos tratando bem Continua nos tratando Com respeito, cara Você não tentou caçar briga com nós Não tentou avançar em nós Não tentou dar muro Não tô fazendo nada com nós, mano Você manteu o respeito por nós Eu admiro você Parabéns por essa bicicleta Que você conseguiu conquistar, mano Que isso, mano Eu nunca queria caçar briga com vocês Eu nunca queria bater em vocês Dar um soco Ou sei lá o que você imaginou Porque vocês também são meus amigos Agora, galera Eu tive uma ideia Ideia? Ideia Agora que todos nós Temos uma bicicleta Vamos pegar nós quatro E andar pelo bairro Zoando de bicicleta Bora, bora, bora É... É, é, é É, bora, bora, bora Ah, moleque Agora sim eu tô feliz Todos os meus amigos estão juntos Bora, 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 bora